Marcel, muito obrigado pela consultoria gratuita e pelo carinho explicar toda essa experiência conosco. Trabalho com Shopping e vou usar tudo. Abraços. Pô, Leandro, eu que agradeço, cara. Olha que isso aqui é só um pouquinho, de maneira reduzida, de algumas coisas que a gente faz no marketing. Marketing é muito mais do que isso, é muito mais abrangente, é muito mais... Pode ir muito mais longe também não ficar inventando aqui história, mas, de forma geral, eu sempre... Eu costumo falar algumas coisas que são importantes. Não adianta você gastar toda a sua grana de marketing, uma boa parte da sua grana de marketing, com pesquisa. Sabe por quê? Porque a pesquisa que você compra, o seu concorrente também compra. A conclusão que você tira da pesquisa, o seu concorrente provavelmente vai tirar. A pesquisa vem mastigada se for uma boa pesquisa. É mais importante você fazer do que você pesquisar. Olha que loucura. Por quê? Porque quando você faz, você aprende muito rápido, cara. Eu até faço uma brincadeira com o meu time de marketing, já falei isso algumas vezes aqui, que tem três tipos de aprendizado no mundo. Três tipos. Primeiro é o traditional learning. O traditional learning, ou o aprendizado tradicional, as pessoas passam pelo quê? Leitura, decorar, memorizar, replicar isso num teste, verificar se no teste já acertou, se acertou e teve a nota, passa para o próximo nível, se errou, ou não teve a nota, tem que refazer, recuperar aquilo, ou mesmo refazer tudo de novo. E aí sempre memorização, leitura, memorização, leitura, aula, leitura, memorização, esse é o traditional learning. Aí a gente tem o e-learning. O e-learning, que seria o aprendizado aprendizado eletrônico, você tem uma série de outras ferramentas que vão te ajudar a entender. Você tem vídeos, exemplo, às vezes com atores fazendo algum tipo de encenação para você aprender casos específicos. Você tem gráficos que podem ser usados e melhorados de maneira animada. Você tem gamificação, às vezes, determinadas situações de mercado para você fazer os seus testes e ver se você está indo no caminho correto. Tipo, tem gamificação de empresas, gerenciamento de empresas ou de campanhas de marketing que são muito legais. Então, o e-learning é muito legal, você pode fazer de qualquer lugar, de casa, tem muito mais multimídia presente nele, ele é muito mais atrativo e fácil de entender, você pode revisitar tudo, você nem precisa ler muito, nem precisa fazer muito teste. Ele pode te trazer essas coisas de maneiras diferentes com a gamificação ou com vídeos e assim por diante. E aí a gente tem o melhor método de todos. Chama e-know-learning. O e-know-learning é quando você faz toma no cu. Quando você toma no cu, você aprende na hora não precisa ler nada, não precisa de nenhuma pesquisa, não precisa de porra nenhuma. Você vai lá, é no-learning. Aprendeu na hora, não esquece nunca mais, vai pra próxima, cara, você vai fazer melhor que todo mundo. Aquela cagada lá vai doer pro resto da sua vida e você nunca mais vai cometer ela. Então, eu sou muito mais importante, na minha opinião, é muito mais importante você estar praticando estratégias novas de marketing sempre, 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 sempre. Nem que elas sejam só um pouquinho do seu budget, pra você medir o retorno delas. E não deixa a análise, o que a gente fala, né, isso é um termo em inglês, análise parálise, não deixar a análise pra você fazer uma instrução de marketing, uma campanha de marketing, uma ação de marketing, tomar mais tempo do que a ação em si. Enquanto você está pensando, loucurbando, o que você vai fazer, já tem um concorrente fazendo e aprendendo com aquilo e você ficou pra trás, o cara já está na sua frente. Então, mais importante do que ficar lá pensando, indo atrás da informação pra ver se vai dar certo ou não vai dar certo, é você ter uma ideia que faz sentido, que você consiga medir no final a campanha ou a ação, entender se ela chegou no objetivo que você queria e fazer ela e depois partir pra próxima e fazer também e ir aprendendo com ela, ok? Então, esse é um conselho meu, tá bom? Pra vocês. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó, pra você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí, Obrigado.